Fala meu povo, tudo bom com vocês? Pessoal tá chegando agora, já vai deixando o like, compartilha muito esse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve, acione o sininho pra receber notificações. Se gostou também, segue a gente no Instagram, Manual das Aves e Universo dos Pássaros. Hoje tem novidade no canal, então roda a vinheta! Galera, começou a nascer mais filhotes, eu estou pondo um F assim, ó, pra dizer que é filhote pra ficar mais fácil. Pra suas vezes mexer, quando eu não consigo tá aqui. Vou mostrar pra vocês, é um casalzinho de lutinos, deixa eu ver se dá pra ver, não, eles vão falar dentro. Olha os bebezinhos que tá nascendo, já nasceu. Dois bebezinhos, dá uma olhadinha nos pais, a mãe é a cara vermelha e o pai é a cara laranja. Dois bebezinhos, normalmente nos primeiros dias, eles comem, nos primeiros dias, eles comem e vai vinha pra cima. Vou mostrar mais uma novidade, esse casal, se eu não me engano, é a segunda postura que ele dá com a gente, que é um casal bem novo. Abre aqui, dele vem opalhinhos. Vem, vem, vem. Olha que bonitinho. Tá pra nascer bem mais, eu acho que só esse ovinho, que tá o mais escuro de todos, não vai nascer. Deixa eu ver se o papai tá na porta, não tá ali, ó. Bonito, né? Esse aqui é um casal auto-sexado. Por que é um casal auto-sexado? Porque o macho é um opalino canela, entendeu? Como a fêmea é opalina, então a parte opalina acaba morrendo pra fazer a auto-sexagem. Então, mas a parte canela dele, entendeu, ajuda. Porque tudo que nascer canela vai ser fêmea, e tudo que não nascer canela vai ser macho coetador de canela. E a gente acabou perdendo uma fêmea, pessoal. Não sei se você sabia, que é uma fêmea que eu gostava muito desse casal. Acabou falecendo. Agora a gente vai esperar nascer alguma fêmea legal aqui, pra poder pôr com ele. Enquanto isso, ele vai ficar solteirinho, ó. Olha, olha, imitando galinha. Que que é isso, galinha? Que que é isso, galinha? Parece uma galinha? Parece uma galinha. Tá na casa do Dé. Aqui, ainda não começou a nascer. Nascendo eu vou mostrando pra vocês. E aqui vai começar a nascer mais alguns. Olha aí. Ele imita galinha, ele imita cachorro. É uma mistura de tudo. E esse daí é uma mistura de tudo, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nascendo, já vou postando pra vocês as novidades. E assim que foi empenando, vou mostrando também. Se chegou aqui, não é inscrito no canal. Se inscreve, deixa muito like. Compartilha muito esse vídeo. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Como no Instagram, manual das asas e univers dos pássaros. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.